Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade Série que tá saindo praticamente todo dia no canal e vocês tão gostando muito Então já vamos logo de cara tentar bater a meta de 10 mil likes Caraca, faz tempo que o vídeo não pega 10 mil, imagina, pega Falei meio que zoando, mas né, vai que né, vai que né Ô, bora ainda fazer o melhor cheio de cama Ih, consegui mano Enfim, no último episódio, pra quem não viu, a gente fez uma trollagem com o TheLed Bom, ele pelo jeito ainda não entrou a gravar o vídeo dele, então ele ainda não caiu na trollagem Mas uma hora ele cai Mas já hoje, eu tenho outro projeto Eu quero ver se eu inicio a minha primeira loja aqui da série Por causa que é o seguinte, o TheLed já tem a lojinha dele de itens Porém, ele vende coisa que ele pesca, então tipo, é só coisa tipo, boa e ruim ao mesmo tempo Esse arco aqui é bom, eu vou comprar ele, quando eu tiver dinheiro, mas eu vou comprar ele Na real, vamos comprar ele agora, deixa eu ver os arcos Arco encantado é um diamante cada, vamos comprar, vai Bota o livrinho, vira a página, entra na passagem secreta Pega um diamante, volta pra cá Fecha a passagem secreta, recolhe o livro, né Agora eu preciso de graveto Eu tenho graveto aqui, três gravetos Agora eu preciso de linha, eu tenho linha Um, dois, três Com isso eu tenho um arco e flecha Bom Agora eu preciso de uma bigorna A única pessoa que eu sei que tem bigorna é o TheLed A casa dele tá soterrada ainda Ele ainda não chegou, ele ainda não chegou a... Entendeu? Quero fazer um teste Vamos ver se o rebolo já tem a utilidade que é pra ele ter no Minecraft Ó, vou mostrar pra vocês Se vocês clicam no rebolo, o nome dele tá reparar e desencantar Vamos ver se ele já tá deixando reparar Deixa eu dar uma olhada aqui nos arcos Esse daqui tem infinidade, então é o que mais me agrada de momento Vamos comprar ele, um diamante pelo arco Então tá aqui ó, arco encantado, um diamante cada Tá pago, tá aqui Vai lá no vídeo do Delete Todo Mundo e comenta que eu comprei um arco Enfim, vamos ver se o rebolo tá finalmente funcionando Teoricamente é pra eu colocar ele aqui e aqui Daí repara, ué, mas ele não... Ele não mantém o encantamento? Mas se ele não mantém o encantamento, qual que é a utilidade dele? Não é bom Tipo, até entendo que ele não gasta XP e tudo mais Só que, cara, não vale a pena Bom, a gente tem um arco agora pelo menos, já é o começo Vamos deixar ele aqui E daí quando a gente tiver uma bigorna, a gente pode reparar ele Continuando o projeto de hoje A gente vai fazer uma loja de encantamentos Pra fazer isso, eu preciso de muitas estantes Então o meu primeiro passo no vídeo de hoje Vai se pegar muito couro pra fazer todas as estantes que der Então, eu tenho nove pães Será que eu tenho mais algum baú? Aqui tem trigo, eu vou fazer mais pão Vou fazer alguns pães aqui Vou pegar o meu cavalo e vou sair atrás de vaca O que eu tô gostando bastante nessa série É que tá tendo muita exploração Vocês estão gostando disso também? Tô pensando também Não ia falar ainda não, mas eu tô pensando Já que eu tenho uma casa, um esconderijo Esconderijo, esconderijo mesmo E outra casa ali Eu tava pensando em ver se eu faço alguma concessão e boto pra vender Que vocês acham, é uma ideia boa, né? Eu sei que aqui a gente tá precisando de um estábulo Imagina esse estábulo particular Vai que alguém compra Enfim, vamos dar um rolezinho aí, né? Tamo precisando Matar um pouco de vaca Não sei onde eu vou parar Gente, eu tava pensando aqui Pra que lado que eu vou? Eu vou tentar ir pra lá Mas não sei se vai dar certo ir na savana não Eu preciso achar muita vaca E tipo, eu nem imagino onde eu vou achar De verdade Eu vou pra lá que eu não explorei pra lá Eu preciso de 45 coros É, eu tô um pouco distante Vai demorar Bom, ainda bem que eu tenho aqui vocês comigo Daí vai ficar tudo legal Deixa eu só aproveitar E pegar um pouco dessa... Ela vem assim, se eu pegar... Tem, eu vou pegar um pouco dessa terra aqui Que pode ser legal na nossa construção Eu vou fazer usar greve ou sei lá o que, então Peguei 26 Vou pegar mais um pouco Até ficar meio pack Pronto, meio pack Cadê o cavalo? Mano, pra onde que ele foi? Ah, tá ali Meu Deus, mano O Luba conseguiu escapar em um segundo, mano Isso que ele gosta de mim Imagina se ele não gostasse Eu acho que ele gosta Caraca Olha esse rio Meu Deus do céu Que lugar bonito Eu vou tirar uma print E vou postar na comunidade Pros membros verem Olha que legal, ó Print Vou postar é agora Calma aí Tá, nossa montanha chega nas nuvens Olha isso Bom, eu tô num dos pontos mais altos dela E não vejo vacas Vamos pra lá, então Nossa, olha aquelas ilhas voando Que lugar legal Se eu não me engano Quem vai morar aqui Quando tiver tudo pronto Vai ser o Apu Ele que tinha demarcado esse lugar pra ele Não tenho certeza Mas ainda não sei se a gente vai acabar sendo a Vila do Deserto Que vai rolar Porque, assim, o nosso plano Era ficar uns 4 episódios na Vila do Deserto E depois cada um ir pro seu lugar Mas tá tão legal morar na Vila do Deserto Ninguém quer sair de lá Então a gente ainda não sabe o que vai fazer Porque é bem legal morar em conjunto E olha Bioma de mesa Não era pra outro lugar o Bioma de mesa? Olha que legal Parece que eu tô naquelas cenas de Velho Oeste Bota aquelas bordinhas pretas em cima e embaixo É a música de Velho Oeste Agora eu estou Na minha jornada mais incrível pelo deserto A busca pelas vagas Eu e meu cavalo Lula Vamos enfrentar tudo e todos Apenas para chegar ao nosso objetivo Tudo bem que esse bioma não tem água É um bioma seca É um bioma deserto A gente não liga A gente pode sobreviver a tudo Nossa, mas não acaba, né? Meu Deus Vai rolar mergulho Será que vai dar? Uh! Foi o pior mergulho da minha vida E olha que eu nem sei nadar Já tive mergulho suíço Ó, ali tem outra savana Tu veias ali tem a vaca O negócio que infelizmente A única coisa que a gente pode fazer agora É torcer pra ter Ó, ali tem porco Mas não tem porque eu matar porco Nem tô precisando Eu também posso matar cavalo se eu achar Porque cavalo eu dropa cora Outro deserto? Caraca, esse mapa, hein? Tá deserto, hein? Bom, acho que o esquema É fazer uma timelapsezinha Até eu conseguir achar alguma coisa Então, pum pum, timelapse Tchau, tchau 20 couros Metade do caminho foi Tem uma vaca neném aqui Então eu não sei como Se eu matar ela não vai dropar nada Então vamos levar ela pra casa E daí vamos ver se no caminho A gente acha outra vaca E já pega daí Vamos começar a fazer um cantinho de vaca Porque tá difícil aqui Boa, tamo chegando em casa Tamo chegando até por um Canto que eu nunca vim antes Vamos dormir em casa hoje E ó, não vou mentir não Foi uma excursão até que boa Conseguimos 27 Então falta 10 e... 19, acho Conseguimos também uma name tag Num baú lá da Do bioma de mesa 4 redstone 8 carvão Um pouco de tocha Bom, as coisas já tá indo Vou pegar uns laços agora E vou me focar Ah, aqui Desse aqui mesmo Vou focar E vou focar Em achar vaca Porque achando vaca Eu vou começar a multiplicar elas daí Agora que eu já tenho tudo o que eu preciso Eu só vou ir pra lá infinitamente Porque pra cá já não vai ter vaca Já matei tudo E vou tentar a sorte Bom, depois que eu conseguir essas duas vacas Vai ficar um pouco mais fácil as coisas Pelo menos isso Pra lá também é uma de savana Então já a gente chega lá Pô, achamos três vacas Eu tenho três cordas Eu vou levar as três Quer saber? É bem melhor Tava pensando em levar duas só E matar uma Mas é meio arriscado Aquela ali eu mato Mas aqui não Pronto Vamos levar essas vaquinhas aqui E vai demorar Ó, mas antes Eu queria aproveitar E lembrar todo mundo Que esse mês A gente tá tentando Chegar na hashtag LGJ200K Sim Se esse mês A gente conseguir chegar A 200 mil inscritos Eu faço um vídeo com facecam Mas vai ser um bagulho difícil Tanto pra mim fazer facecam Porque eu tenho vergonha E vou ter que comprar uma câmera Uma webcam no caso E pra vocês Que falta 15 mil inscritos Vai ser difícil De verdade mesmo isso Como a gente tem que ir Um passo de cada vez A gente tá tentando melhorar A porcentagem de pessoas Que vê os vídeos E são inscritas E a gente conseguiu Subir o último vídeo Então ó Agora 97 Não Agora 59,7% De vocês que assistem os vídeos São inscritos Tamo conseguindo melhorar Mas ainda tá um pouco baixo Né Vamos tentar aumentar Então ó Quero ver todo mundo Que tá assistindo aí Não é inscrito Se inscrevendo no canal Vamos tentar chegar A 60% No próximo vídeo É 0,3% Então tipo É só você aí Que tá assistindo Não é inscrito Se inscrever cara De verdade Não é difícil Vocês conseguem Então ó Bora todo mundo Se inscrevendo aí E agora Vamos pro famoso Bum bum Um timelapse Que agora É quentinha Desinscrito E vai demorar Esse negócio Eu vou sofrer E hoje Eu queria mandar um salve Pra alguns membros O Matheus Paulino O Jonathan Gabriel O Adivê do Igor O Aislan O Bear do Mel O Senhor Help O José Armando Que membro há um mês Muito obrigado O Biel Biel Eu não consigo ler Desculpa Pra Simone Pro Eduardo Game Pro Frostzinho Gamer Que membro há um mês Muito obrigado Pro Devil Blue Que membro há dois meses Também muito obrigado Muito obrigado A todo mundo Que é membro Do fundo do coração Vocês me ajudam Mais do que vocês imaginam E quem é membro Ou até quem não é Olha a descrição do vídeo Que tem o Discord Entra no Discord Vamos conversar Todo mundo É bem legal De quem é membro Tem cargo especial Tem salinha pra membro Etc Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve Pro Cauã Vinícius Que veio pelo Gabriel Pro Gustavo Cardoso Que veio pelo Vitor DNZ Pro Tringa da Zoeira Que veio pelo Markson Pro Bruno Gamer Que veio pelo Mas Pelo Rafael Max Que veio pelo Felipe Pra Maria Tereza Que também veio pelo Marcos Ó a Marcos Tá fazendo uma divulgação boa Ó todo mundo Que quiser aparecer Manda o canal Pra algum amigo E fala pra ele Comentar que veio com você E isso aí é nóis Terminamos Uma das partes mais chatas Que era literalmente Trazer as vacas Sem falar que depois Tem que esconder elas Porque se os participantes Tiverem as vacas também De que adianta o meu negócio Todo mundo vai fazer O teu próprio negócio Encantamento Então eu tenho que fazer Tudo que eu preciso E dar um sumiço Nas vacas Vai dar trabalho Ela atrapalha Então deixa eu vir aqui Pega a canela de açúcar Que esse aqui tem Subi aqui na plantação E pega um pouco de trigo Olha alguém arrumou a plantação Só aqui que não arrumaram Mas já é o começo Tá Pega os trigos Vem aqui no cantinho Põe a semente aqui E sai por aqui Agora a gente vai fazer Esses trigos Pra alimentar as vacas E assim fazendo elas Multiplicar Pronto Venham vaquinhas Venham vaquinhas Deixa elas procriando aí E daí logo mais A gente vai ter o escuro Que a gente precisa Prosseguindo o nosso projeto Agora são as partes mais fáceis Que a gente já tá conseguindo Aspas Conseguimos o item mais difícil A gente precisa de Madeira escura Bruta Eu acho que a gente não tem Vai ter que buscar Mas eu acho que eu sei O item vai ter uma dark wood Pra lá O pântano Depois do pântano Tem dark wood Porque a gente vai lá E também eu vou precisar de Lã Lã é um item bem fácil De conseguir Pra ser sincero Então vamos pegar a dark wood Vamos pegar a lã já Ó a lã a gente pega aqui Eu vou pegar todas as ovelhas Porque acho que pareceu uma boa Pronto Um peg de lã Perfeito Vamos sair daqui Agora vamos pro pântano O pântano não é tão longe daqui não Eu tenho que vir pra cá E quando chegar o pântano Eu continuo um pouquinho E vou pra cá Ah vai ser de boas Ah não deu Eu achei que dava pra chegar lá Achei que dava pra chegar aqui Em um pulo só Enfim Ó primeiro a gente pega essa madeira Legal Eu acho que uma árvore já Já vai dar tudo o que a gente precisa Porque essa árvore aqui Tipo Ela é dois por dois Tem esses galhos aqui fora Então não vai ser suficiente Ó deu 41 Uma única árvore Tá mais do que perfeito Vamos embora Boa Chegamos em casa aqui Temos tudo o que a gente precisa Acredito eu Deixa eu só estacionar O meu cavaletão Também consegui matar mais Eu matei aqueles cavalafos Que com raiva eu matei Aproveitei também Matar mais umas vacas E agora a gente tem bastante coro Nossa Será que é necessário já? Tá bom Vamos fazer tudo o que a gente tem aqui Em livro E algumas estandes Eu vou pegar outro tipo de madeira Porque essa aqui eu posso usar Então não quero gastar ela aqui Sem querer Ah verdade né Deixa eu contar pra vocês A Poo mandou mensagem pra mim Ele falou que logo logo Ele entra no servidor pra gravar Então quem sabe no vídeo de amanhã Ele já tá online aqui no servidor Tipo quando eu tiver gravando aqui O vídeo de amanhã Já vai tá online Ou algo do tipo Vai ser bem legal Tô muito saudade dele aí Então vai ser uma coisa bem divertida Boa Conseguimos 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 galera Tô feliz E vai dar certinho ó Um livro pra escrita E um livro pra mesa de encanto Nossa Ficou muito certo Tá Ips de obsidian É verdade Um, dois, três Não, dois só Desculpa Dois diamantes Que pra fazer mesa de encanto Pegar o meu balde Colocar água nele E pegar o obsidian Tá Agora eu tenho que pensar bastante E tentar lembrar pra onde que tinha lava aqui Isso sim vai ser difícil Ou eu posso só pular aqui na caverna né Ah Vamos pular na caverna Não deve ser tão difícil Achar lava aqui numa caverna Olha a lava já Mas só tem uma ali Nem quero Quero mais Ó Tô ouvindo som de lava Já tô pegando alguns ferro Que também aproveitando já né Ih Vai ser o lugar perfeito O brusidito Acho que é quatro obsidian Um, dois, três Por último Mas não é menos importante Quatro Foi Quatro Vou fazer aqui mesmo Só pra garantir que não vai faltar nada Plulululó Plá Pua Vamos pra casa Mano Olha aonde caiu um peixe O azar hein mano Bom Agora que a gente tem Literalmente tudo que a gente precisa Pra fazer nossa construção Eu vou abrir a conta câmera Vou deixar aqui num cantinho Mais ou menos por aqui parado E vou filmar o construindo tudo E daí Quando eu terminar Eu volto pra mostrar o livro pra vocês Mostrar os preços que eu vou definir Tudo mais E daí é isso aí galera Então Vou tomar uma aguinha E daqui a pouco eu volto fazer isso Então já volto E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti